Música A enchente histórica do Rio Madeira levanta uma série de questionamentos com relação às construções das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Mas será que o problema é esse? Na manhã desta quarta-feira o nível do Rio Madeira estava em 17 metros e 81 centímetros. Esta é a maior cheia registrada nos últimos tempos. Alguns trechos da BR-364 já foram encobertos pelas águas. Pegar a estrada nessas condições só se realmente for preciso, diz este inspetor da Polícia Rodoviária Federal. A orientação que nós damos é não ir junto ao caminhão grande, porque ele quer queira ou quer não, ele agita a água, forma aquela marolinha ali e pode ter problemas, pode entrar água no motor. Então, tem que esperar a distância um pouco e ir lentamente passando. E qual o motivo dessa enchente de proporções históricas e alarmantes? Por enquanto, a causa exata ainda é um mistério para a ciência, como aponta o geógrafo Claudemir Mesquita. A gente não tem com clareza um zoneamento das chuvas na Amazônia. E a Amazônia é dividida, a Amazônia é brasileira, a Amazônia é peruana, a Amazônia é boliviana. E essas interfaces normalmente não se encontram para fazer um estudo homogêneo da área. E por isso a gente fica com poucas informações. Mas, em princípio, esses corredores são corredores de chuva que ultrapassam 2 mil milímetros. E quando a chuva se concentra nesse corredor, as existentes são inevitáveis. O homem também possui uma parcela nessa história. Debaixo dessas águas barrentas estão escondidas muitas riquezas minerais. O Madeira é um rio que traz preocupação para todos. Porque ele é um rio onde o povo extrai minérios, desmatamento. O minério não só ali no Rio Madeira, no Brasil, mas a exploração também é no Peru, é na Bolívia. E essas águas vêm dessas regiões. E quando vêm, vêm com todos esses resíduos. E esses resíduos trazem para o Brasil, para o rio no Brasil, consequências fabulosas do ponto de vista de consequências maléficas para o povo. Apesar de não ser contra a construção das hidrelétricas do Madeira, Claudemira enfatiza que as barragens contribuem para agravar ainda mais a situação de cheia. Legenda Adriana Zanotto